Que o policial, ele representa o Estado, ele representa a sociedade. Então, isto deve ser objeto de uma reflexão, se há exemplo do que acontece com a vítima, por exemplo, de lesão corporal menor de 14 anos e maior de 60, não seria o caso de dar o mesmo tratamento para o qual há um aumento de pena à figura do policial. Que o policial está agindo ali em nome do Estado, da sociedade. Então, não estamos propondo criar regras novas, mas estender regras já existentes, causas de aumento de pena, naqueles hipóteses, seja de homicídio, seja de lesão contra a vítima menor de 14 anos ou maior de 60, para a figura do policial. Porque você não tem uma lesão a um único bem, que é a vida ou a integridade física, mas uma lesão a mais, que é a própria sociedade, é o próprio Estado. Com relação à punição de policiais, eu queria dizer para os senhores o seguinte. O Rio de Janeiro, em 7 anos e 10 meses, que está se completando hoje, expulsou 1.500 policiais. Não é um número bonito e não é uma façanha dizer isso, mas é absolutamente necessário. Então, com relação à punição, punir nunca foi nosso problema. O que nós temos que entender é que nós não estamos numa ditadura. Esse policial, assim como qualquer cidadão, ele tem o direito de ampla defesa. Então, eu sei e sinto que a sociedade, muitas vezes, quer uma resposta rápida, assim como nós queremos que muitas pessoas nesse Brasil sejam de uma vez julgadas, condenadas e que cumpram suas penas. O que os senhores podem ficar descansados é que os devidos processos corregionais estão sendo feitos e não há possibilidade nenhuma de se pactuar ou de haver corporativismo com um policial praticando qualquer tipo de excesso. E aí E aí E aí E aí Tchau.